Banco de colágeno, você já fez o seu? Olha só, o melhor investimento que você faz para manter a sua pele sempre jovem e saudável é investir no banco de colágeno. E como que a gente pode fazer isso? Existem várias tecnologias invasivas e não invasivas que proporcionam esse resultado. O PDRN, que é a maior novidade hoje do mercado, que ele é um bioregenerador celular, ele redensifica a sua pele, ele aumenta a energia celular, melhorando a qualidade e o efeito é imediato na luminosidade do tecido. Os bioestimuladores de colágeno, propriamente dito, que são injetáveis e, por si só, o nome já diz, potencializa a produção. E os equipamentos como o High Pro, Ultraformer, Morpheus, Endolift. Quando a gente tem uma pele colagenada, você tem uma pele viçosa, bonita, saudável, harmônica, sem volumes e sem transformar em uma outra pessoa. Colágeno, quando é estimulado, ele é duradouro. E você vai somatizando esses resultados ao longo da vida. Fazendo mesmo um banco de investimentos. O banco do colágeno. Vale o investimento. O banco do colágeno. Vale o investimento.